Senhor Presidente, eu queria solicitar a V. Exª, no momento oportuno, um minuto de silêncio pela morte do Rabino Eri Sobel, grande democrata que defendeu a democracia brasileira e que faleceu nos Estados Unidos há poucos dias. Podemos fazer agora, vereador Gilberto? A critério de V. Exª. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto